Música Alguns momentos depois... Boa noite meu povo, aqui estou eu fazendo um franguinho Olha esse pôr do sol da janela da minha cozinha hoje, hein? Olha isso aqui Que coisa mais maravilhosa, gente Que pôr do sol, hein? Pode assistir? Pode? Cuidado com o fogo ali, tá? Olha esse pôr do sol, Carol Coisa mais linda, né? O casalzinho Olha isso aqui, maravilhoso, hein? Música Música No dia seguinte Olha aí, pessoal, mais uma bateria de banheiros aqui também Lindo, né, Fih? Ó Peixe, 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 peixe Aqui na parte de fora aqui só é parte de sanitário mesmo Mas tem um chuveirão Tem um chuveirão espalhado aqui também Ó, essa parte aqui também, ó, é uma área É, cantina, né? Que a moça falou pra gente aqui E essa área aqui é a parte de É, 160 reais A diária Né? Aí, ó É, pelo que ela me falou aqui Vai ter banheiro feminino e masculino Ó, dois banheiros Aí aqui dentro tem Como se fosse um quartinho É que não tem nada aberto aqui agora, né? Porque é pago, né? Mas, ó, tá vendo? Banheiro masculino E ali dentro ela falou que é como se fosse um quarto Né? Mas não dá pra dormir aqui Dá pra guardar as coisas Às vezes quer guardar, né? E ir pra prainha Guarda ali, fecha E vai pra prainha E ali é a parte do Do Dos quiosquinhos Aí, pessoal, a parte do quiosque Que é 60 reais, ó Tem a parte da churrasqueira Tem pia e tem mesa De acordo com a moça É Se não tiver Ocupado Assim, pra que vai usar churrasqueira Você pode sentar aqui e fazer seu piquenique Agora, se for usar churrasqueira Aí vai ser cobrado Mas, é, tem, ó Antes de usar o quiosque Verificar a disponibilidade na portaria E é isso aí, ó E ali tá a prainha Bem de frente Agora eu vou ver se eu acho o Valdir ali, minha filha Que ele tá nesse sol escaldante ali Tentando pegar Vixe Bora, Gu Vamos, Fih Bonito, né? O que você quer falar? Ó Você pode vir aqui, cara Você não vai se arrepender Não vai se arrepender, né, Fih? É isso aí, ó Não vai se arrepender E o local aqui, ó Pra você entrar é frio, viu? Você só vai pagar mesmo Se você pegar a parte do quiosco da cantina Banheiro é frio Ali também tem uma parte Tem uns peixinhos Que é um aquário Tem restaurante Tem sorveteria Os banheiros estão tudo bem limpinho Tá vendo? Não tem lixo Assim, uma outra coisinha, né? Mas não tá Como a gente já passou em locais aí Que, meu Era garrafa Era tudo jogado Tem muito lugar Que não tem uma estrutura assim Né, ó Tá vendo aqui Já tem um chuveirão Tá vendo, ó Não pode fazer churrasco Na parte da areia Então tem toda uma regra Pra você seguir A partir do momento Que todo mundo seguir essa regra Vai dar bom pra todo mundo, né? Tá gelada, Fih Olha que delícia Tá geladinha, ó Desquinha, né, Fih? Dá pra tomar banho, né, Fih? E é isso aí, ó Valdir, acho que tá ali Do outro lado do pier Toda essa aqui é a área de lazer Que tem aqui em Pereira Barreto Vamos ver o que eles estão Gente, a água A morna Mas essa parte aqui Não pode entrar, não, tá, Fih? Só do outro lado, lá Ota? Ah, louca, hein Já pegou quantas? Tem umas grandes? Oito? Oito? Só piranha? Misericórdia Assalta ela Se ela é pequenininha É Pega só as grandonas E é isso aí, ó A água tá pegando fogo, viu? Ó A água tá quente Mas pelo menos A gente ganhou uma bolinha de gude de graça De graça, né, Fih? De graça, Fih? É, Murilão Mais outra Essa é gigante, hein? Olha o tamanho disso Rapaz do céu Rapaz do céu Eita Nossa senhora Olha o tamanho Rapaz do céu Olha Meu Deus do céu Olha o tamanho disso, cara É, os dentão da bicha aí Brabo, hein? Vixe, vai, Murilão É, vem cá Aí, segurei Olha o tamanho disso Só foi olhar Gigante, hein? Rapaz do céu Só foi olhar pra algum lado aí, ó Que ela já viu Nossa senhora Tá, segura o pai Nossa, Murilão O tamanho disso Meu Deus do céu É do tamanho Que nós pegamos ontem Ah, então Nossa Quase que eu não consigo abarcar Você tá doido Nossa, aí Rapaz O rapaz dele Da bicha afiada É, essa aí foi a grande Olha o barulho que ela faz Com o amor de luzão É Está com sangue no zóio Você tá doido Rapaz do céu Grande, hein, filho Tá doido Vai, tá afundando Tá afundando a sua Tá, deixa eu afundar Tá puxando Foi pra vingar Rapaz do céu Parou de puxar Olha lá Olha a sua Aê, Murilão Vai Ó A briga é bonita Eita Mais outra piranha Que lotada de piranha Essa aí é grande, hein, Murilo Ó O tamanho da bitela Aê, moleque Que bom Hoje nós vamos fazer Caldo de piranha, hein Show de bola, hein Nós aí Não tchetei, ó Olha o tamanho da bicha Você tá doido Olha aqui, pessoal Que coisinha mais bonitinha Olha aqui Que é o Jack Sparrow Senta aí, Gustavo Olha que show de bola Muito bonito aqui Que bonitinho, gente Olha, Gu Ó, não pode tocar nos vidros Tá bom? Oi, peraí Olha, vem ver aqui o tanto, filho Olha, filho Quanto? Esse aqui é um molusco Acho que é um molusco Olha Ó, não pode tocar nos vidros Tá bom? E aqui A mãe do Nemo A mãe Linho Hã? Sua carinha Mas o Nemo Não é azul Mas parece Ah, parece a Dory, né Do Nemo Verdade, filho Só não é azul Ele vai pegando as coisinhas pra comer Ai, que legal Olha, olha o tamanho desse aqui, Gu Olha o tamanho desse Nossa, que grandão Tá com os olhos estranhos, né? Que bichinho Deveria ter o nome, né? Dos peixes Eu não faço ideia O que é isso aqui Aí, pessoal Aqui tem uma lista de De nomes Essas cidades de onde que tá vindo Olha Que legal Já coloquei ali Viajando na verinha Olha Tem mais O que que é que tem aqui? O que que é? Nossa, olha o tamanho desse aqui Eu não faço ideia do nome dos peixes, gente Deveria ter um nomezinho aqui, né? O que que é aquilo ali? É bagre? Não sei É muito grandão Olha Parece um tubarãozinho Verdade, filho Ali é a parte do bosque, ó Olha aí, pessoal Tem parquinho Para as crianças Aqui na parte de cima também, ó Aqui para a criança Marzinha Lá para a criança Margo E aqui, ó Essa área aqui É uma área que A moça falou assim Que não é cobrado nada Mas é Chegou, pegou Não pode fazer É Churrasco No chão Nada disso Tem que usar a churrasqueira Ou então Quem trouxer a churrasqueira Usa a churrasqueira É Da pessoa Mas aqui já é a parte de graça Ontem aqui Que era um domingo Estava lotado aqui Todo cheio de família Olha que coisa mais linda Adorei a cidade Voltaremos com certeza Uma próxima oportunidade Né, Gu? É Quem sabe Na hora que a gente já estiver Na estrada Realmente, né, meu amor? Aí a gente vem Dá para passar dias, né, Fih? Aqui Não Esse aqui não é para mim Esse aqui é para cima para quem? Mesas para aluguel Procurar a secretaria Ou guaritas da praia Antes de utilizá-las Então vamos Bora Aí, ó Bem legal o lugar aqui, viu? É mais linda, né, Fih? Fala o negócio Aí, ó Quem chegou aqui Não, acho que vai demorar, né? Mas Mas Quem chegou O que é para fazer? Quem está aqui Gostou de tudo Não se arrepender Não se arrepende, né, Fih? Não vai se arrepender, né? É lindo, né? Muito legal Muito show de bola A prefeitura daqui Também está de parabéns É Vamos para onde? Vamos pela linha azul aqui, ó Mas onde que tem linha azul aqui? Acabei de matar o perlelongo Ele passou aqui Por aqui, ó Pela faixa azul, cara Tem que ter lojinha aqui É muito bom Esse aqui é do Kunaré, né? Caso eu vejo esse Esse aí Agora, gente, é um horário bem triste Que é quase meio-dia, acho Olha aí E aqui é assim, ó Show de bola Com água bem morna mesmo Estava mais quente a água do rio Do que a água do chuveiro Que tomou banho ontem Vem, Gustavo O quebrador de chinelo ali também, ó Esse aí gosta de quebrar um chinelo também, viu? Lá vai gastar dinheiro com chinelo Corre, Gustavo Doze segundos depois Gente, cá estamos nós Dentro da verinha Porque lá fora está como, meu povo? Está como? Baixa, olha a tempestade É com a pomba voando Olha a desespero da pomba Gente do céu Simplesmente veio um vendaval Quase levou o nosso todo de novo Olha Olha, chega, está balançando a Kombi, Valdir Meu Deus do céu Olha, vira Virar Virar, meio difícil, né? Mas que está balançando, tá O vento levou? O vento levou, não Levou, não Se não tivesse pecado, levou, bora Meu povo Olha isso Esquantou todo mundo da prainha Não dá nem para ver o que é rio ali agora Gente, olha a árvore Olha isso Olha Não dá para ver os coqueiros daqui Olha a árvore Olha essa árvore aqui Minha filha, segura aí, viu? Não é para deitar não, hein? Ah, beleza É só clicar nele que vai sair Não Meu Deus Barraquinha da mulher ali está bem especada, né? Se não voa até agora Olha, olha Como é que nós ficamos num dia de chuva Chuva não, né? Está caindo uma tempestade ali O Murilo vai tomar o remédio dele Passar esse dedo logo Aqui, olha Nóis de todo mundo Só cadê da verinha, gente? É isso aí, ó Ô, tem o curativo do minuto Olha, o pé Vai lá, meu Deus Espera passar a chuva A gente vai lá no banheiro Toma um banho e faz o curativo de novo, tá bom? E olha lá Pro outro lado lá, ó Já está formando Solzinho de novo É, Valdecebo Olha lá, ó Sol lá Tá vindo, hein? Vai dar pesca ainda hoje, né? Se Deus quiser Doze segundos depois Tá, e olha isso Um outro pôr do sol maravilhoso Depois daquele vendaval Todo que deu E vendaval E coisa sendo voando Olha isso Que coisa maravilhosa E a gente teve o que aqui agora, minha gente? Um presentinho Olha isso Já está indo embora ali, ó Mas tem um Um arco-íris ali, ó Que coisa mais linda Que presente, hein? Que fim de tarde, hein? Quem diria Coisa mais linda Isso aqui com certeza Se pega no dedo do moreno Meu Deus do céu Olha pro tamanho das bocas Vocês ficaram até agora ali pra pega Que a outra tá ali, ó Ó, vai pegar Vai perder Vai voltar pra ela Vai voltar pra ela Gente, essa é grande demais Que horror, gente Olha, olha pra isso Nossa Gente, elas são muito feias É gorda, dá um filézão barro A carne dela é boa Ai, nossa Olha, umas Umas cinco, seis Essa daqui Ia dar um puto no filézão, hein? Mas o que eu ia fazer com essas duas aí? Aqui dá pra tirar muito o filé Hã? Essa bem que dá Essas duas aí Dá os filé Daquelas meia dúzia Que você pegou lá no Entre rios, ó Ah, e eu perdi um Deixa eu me dizer assim Aqui É... E roscou Nossa, na hora que eu fui tirar E roscou pela barriga Sério? Gente, olha isso Segura perano, pô Essa daqui eu peguei pela barriga Aqui assim, ó Né, Murilo? É, e essa daqui eu peguei pelo amor E essa daqui o Murilo pegou não Só, ó Acho que é do Murilo aquela ali É maior Eu, hein? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Aí saímos ali da cidade de Pereira Barreto Passamos no Mercadão ali, ó Valdir Cator Logo uma marmitona Temos um doguinho Calamelo Isso Um doguinho Tá bom, ó? Quanto? Isso aí saiu? Três de... Dezessete Dezessete, é Bom, bom demais Tem um feijão, pelo menos? Uhum Então é isso aí O Valdir gosta de feijão Bom demais O Gustavo resolveu pegar o quê? Um hot dog Temos o calamelo Sai, calamelo Se sobrar alguma coisinha A gente dá pra você, vi Ali a Carol também pegou um marmitão Tá bom o seu aí, Carol? E o Murilo foi aqui também de hambúrguer Eu também peguei um sanduichinho mais naturebo ali Que não tô com muita vontade de comer, não Se calou Não deixa a gente comer direito Aí eu peguei um lanchinho de peito de peru com queijo E a gente... Meu Deus A gente parou aqui num lugar Que eu vou falar pra você Mais cheio O que tem aqui O pó que tem aqui é mosca Nesse lugar Misericórdia No pé da árvore tá cheio Tá aquele um veneno aqui Gente, que horror Cuidado, Murilo Pra não comer uma mosca, hein, meu filho Não, não Ô, pai Vamos voltar lá Ô, meu filho, tava com sede, filho Tava com sede Ah, Jesus É macho É fêmea Tava com sede, minha filho Tava com sede Peraí Come o arrozinho Não tem arroz, não? Você não quer arroz? Hã? Come arrozinho Olha aqui Fernando, ele jogou fora do seu pão Nada, ele comeu Ele quer a sua mão Que tá sujando Oi, pisou Oi, oi, oi 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 Você queira Ô, Sávano, não põe a mão na boca, não Lava a mão, peraí É, lava a mão Você acabou de O cachorro laver sua mão Ela tá mais com sede do que no fome Só porque tem um restinho de carne moída aqui, ó Ela tá comendo A pilantra A caramela Bate isso aí Nossa, a caramela Tá gostoso, meu filho? Batatalha Nossa, isso aqui é o que? É bacon isso aqui? É carne moída Nossa, que hot dog diferente Tem carne moída E tá gostoso? Essa parte aqui tá muito boa Nossa, mas as moscas tá que tá, né, fi? Vai, come logo isso aí Nossa, moscas Calou, né, minha filha? Até você também não tá aguentando, né? E agora não é vai, né, amor? Bora Terminou aí, meu filho? Que você é o atrasado da história, né? Vamos Mosca vira Mosca, é Mosca O que mais tem aqui é mosca A pobrezinha Vai pra lá Vai, filha Vai, caramela Vai seguir seu rumo agora Tchau Bora, Gu Dá Você vai comer esse resto aqui? Vai, Gu Aqui, filha Dá pra mãe Vai comer o resto aqui? Senão bota aqui pra ela Vai Bye I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you